Saúde bucal, tema do nosso bate-papo de hoje, e no bloco anterior a gente estava falando aí da dificuldade do brasileiro de acessar os serviços de odontologia, a dificuldade na rede pública, e eu queria ouvir agora da doutora, como que a senhora analisa esse contexto que a gente vive, já que a saúde bucal é tão importante para a saúde física e para a saúde emocional? Muito do que o doutor Marcelo falou, do acesso ao cuidado, o preço, às vezes não é acessível para toda a população, a gente pode trazer esse elemento como algo que venha a dificultar a construção de um hábito de cuidado em saúde bucal. Então, quando a gente pensa num hábito, num cuidado preventivo, a gente está falando de um processo de aprendizagem desde a infância, então a importância da família, de a família ter esse cuidado, de ter essa construção dessa ideia de como é importante cuidar de um, mas se a população, se a família não tem condições de ter acesso a esses insumos, realmente fica extremamente complicado até de a gente conseguir construir algum tipo de cuidado. mas muitas vezes, né, a gente consegue ter esse acesso, mas não constrói esse hábito. Então, vem muito também daquela ideia, né, de qual é a importância da saúde bucal para aquele indivíduo e como que ele pode construir aquilo, será que ele percebe que ele realmente é capaz, né? Entra um pouquinho por aí. Ah, eu vou cuidar da minha saúde bucal, mas eu nem tenho acesso ao trabalho. Então, eu não vou conseguir, então, não vou nem procurar para poder não correr o risco de descobrir alguma coisa que eu não tenho como tratar, né? Então, a forma, mais uma vez, né, a forma como a gente pensa, como a gente avalia as situações vai influenciar em como nós vamos agir. E se eu não consigo perceber que eu tenho condições de dar conta desse cuidado, às vezes eu nem me coloco a tentar entender como é. Qual o passo para? Agora, outra coisa, a ansiedade, o estresse, né, que a gente vive cotidianamente, são prejudiciais para os dentes, para a nossa saúde bucal? Tem alguma relação? Olha, eu teria que pesquisar um pouquinho mais, para poder ver a fisiologia certinha, né? Mas todas as nossas emoções, elas trazem uma resposta fisiológica, né? Por exemplo, uma das respostas fisiológicas que a gente tem no estresse e na ansiedade é o aumento do suco gástrico, né? E isso vai influenciar também, aumenta também um pouco... É o cruxismo, né? Do xismo também. Isso. A gente acaba afessando, né? O estresse, ele faz a gente ficar sem perceber, muitas das vezes, você vai friccionando, né? Um dente contra o outro, e isso vai tirando, né? Isso aí o doutor pode falar melhor do que eu, mas vai diminuindo o nosso dente, né? E vai trazendo alterações para a mordida, enfim, entre outras coisas também que podem trazer. Então, sim, o estresse, ele pode... E a ansiedade, eles podem influenciar. Inclusive, comendo muito doce. Porque a gente, quando está estressado, quer comer o quê? Doce, né? Que é uma alimentação, assim, bem regada, em carboidrato, para poder trazer energia, né? Que a ansiedade, o estresse, nada mais é do que uma resposta do nosso organismo diante de um perigo, de uma necessidade, de uma adaptação. Então, se eu preciso me adaptar, eu preciso de energia para poder lidar com aquela situação. E a energia vem pela alimentação também, né? Então, eu vou querer comer doce, vai dar aquela vontade de uma coisa bem suculenta, né? E comer o dia inteiro. E, às vezes, não escovo os dentes, nem tipo uma comida... Entre quando comem um docinho e outro, e isso vai influenciar, com certeza, na saúde. É, principalmente se a pessoa, aquela pessoa que está no momento que ela fica beliscando, comendo toda hora, ou vai estar escovando o dente toda hora, né? O que a Núbia falou é uma ligação direta mesmo, viu, Núbia? O que você falou, caramba, o fato do bruxismo... O bruxismo não é só o ranger, né? É o ranger e o apertamento. Quando você se encontra assim, né? Apertando. Isso daí causa uma série de problemas na articulação, uma dor orofacial que você não aguenta. Você dorme e você acorda cansado. Então, quer dizer, o doce também... E o uso da máscara piorou mais ainda. Eu tenho pacientes que me procuraram recentemente, falando, olha, eu sumi nesses dois anos, até porque o meu dente da frente caiu, como eu estava usando máscara, não estava nem aí. Então, você vê. Isso daí é um caso que eu estou citando. E junta a tensão de todo mundo de viver essa loucura que a gente está vivendo, né? Uma coisa desconhecida por nós, afeta diretamente a articulação, que aí você tem envolvimento do organismo completo. Pois é. E isso também influencia muito na autoestima da pessoa, né? Então, ouvindo vocês falarem sobre como que existe a conexão da saúde emocional com a saúde física, com a saúde bucal, eu penso de que como que isso pode influenciar na autoestima da pessoa, né? Uma pessoa que está sem dente, como que isso pode mudar a vida da pessoa? Então, eu queria ouvir mais isso aí de vocês, de forma que a saúde bucal interfere na autoestima da pessoa, quando a pessoa, ou seja, está sem saúde bucal, né? Quando a gente pensa na autoestima, como a percepção que eu tenho sobre eu e as minhas capacidades de fazer as coisas e se eu tenho uma visão positiva ou não sobre mim, a gente pode pensar o seguinte, eu não sou apenas um ser social, não sou apenas um ser psicológico, eu também tenho físico, né? Eu sou um corpo que, através desse corpo, eu experiencio a vida com as outras pessoas ao meu redor e inclusive comigo mesmo, né? Então, a forma como eu me apresento, né? A percepção que eu tenho da minha imagem, isso tudo vai impactar em como eu vou me sentir comigo. Se eu vou ter um conforto de me apresentar para outras pessoas ou não, se eu vou ter o conforto de, até mesmo, como é que eu posso dizer? Não conforto, mas como é que eu vou me relacionar comigo, né? Eu gostaria de ter uma boca de outra forma, eu gostaria de ter uma imagem de outro jeito, né? Isso vai influenciar muito, se eu vou me aceitar ou se eu não vou me aceitar, e aí vai influenciar a minha autoestima. Se eu percebo que eu sou uma pessoa que pode receber carinho, né? Ou que merece ser admirada pelos outros, que é um conceito muito pessoal, né? Isso vai influenciar também na relação, na relação afetiva, na hora de procurar um trabalho, né? Enfim, acho que é muito amplo isso. Mas, doutor, eu queria que o senhor enfatizasse para a gente a importância de cuidar da saúde bucal, porque, assim, muita gente não tem ideia de como a boca funciona como um órgão de passagem, de doenças, de bactérias, enfim, de como que é grave, que é sério isso, né? Acho que muitas pessoas não têm essa percepção. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, para a gente entender melhor. Sim. A boca, ela faz parte do sistema digestivo, né? O sistema mastigatório é o início. E se você tiver com falta de dente, se você tiver com dor de dente, a sua mastigação, ela não vai ser uma mastigação na forma adequada. Você vai estar ingerindo alimentos ainda com rigidez, que vão ser difíceis de ser digeridos dali para baixo, né? Vamos falar assim. E isso tudo vai lhe causar algum problema na saúde ao longo dos anos. O relaxamento por isso, se você não procurar cuidar disso, tratar disso, você vai ter isso acontecendo no seu organismo por vários anos e vai lhe trazer uma série de doenças, vai lhe trazer uma série de problemas. Que doenças, doutor? Quais são as doenças? Você pode ter uma miocardite, que eu falo muito da miocardite, porque envolve o coração. O que é exatamente miocardite? É uma inflamação dali, da camada do coração, que você pode levar à morte, né? Você pode ter um óbito porque você tem... Ah, qual é o foco? Foi onde essa miocardite veio de onde? Ah, vai ser pesquisado. A maioria das vezes é oriundo da cavidade bucal. Outra coisa também que as pessoas não estão muito atentas, não é só o dia a dia, mas é a odontologia no ambiente hospitalar. A odontologia no ambiente hospitalar vem a nos trazer uma liberação de leito de 30%. Por quê? O paciente está lá no leito de boca aberta, com a cavidade oral seca, com a proliferação ali de tudo que você pode imaginar. Se ele não tiver atenção ali, ele vai ter problemas de infecções, ele vai estar às vezes entubado com infecção. Então, existe a necessidade da odontologia hospitalar em CTI. Não só nas aulas hospitalares normais de quartos ou de enfermarias, mas no CTI. A complexidade da odontologia no organismo como um todo é uma coisa muito grande. A gente levaria aqui, com certeza, um programa desenvolvendo especificamente esse tema. Porque é muita coisa. Hoje em dia, a odontologia está nos clubes tratando os jogadores de futebol, que às vezes, por um problema dentário, a performance dele é muito ruim, é muito inferior do que poderia ser. Isso é para ter uma ideia do quanto a odontologia tem que fazer parte. É importante. Ela tem que fazer parte. É importante, é necessária e a gente tem que dar a devida atenção. Gente, infelizmente, chegamos ao final. Eu tenho 30 segundos para cada um fazer suas considerações finais. Por favor, doutora, 30 segundos. Bom, como qualquer parte de cuidado tem a ver com a construção de hábitos, se a gente começa com um passo de cada vez, a gente consegue construir esse hábito novo, um dia de cada vez, tentando principalmente entender qual a importância desse cuidado para a minha saúde, para o meu dia a dia. Daí a gente se mantém motivado para construir esse comportamento. Doutor, por favor. Bom, eu deixo aqui para vocês uma lembrança de sempre cuidarem dos seus dentes domiciliarmente da forma que eu expliquei. Escovando os dentes sempre após as refeições, usando o fio dental, enxaguatório bucal, escovando a língua, toda a bochecha, e procurar a clínica da família, procurar o cirurgião dentista particular, ou que seja do plano de saúde ou da rede pública. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, me coloco sempre à disposição que vocês precisarem, contem comigo. Muito obrigado. Eu agradeço muito a presença de vocês, obrigado mesmo por disponibilizar aqui os conhecimentos de vocês. E a você que está em casa, muito obrigado pela companhia, até o próximo encontro. Eu te espero. Obrigado.